O tempo continua seco e essa falta de chuva fez com que a umidade relativa do ar na nossa região chegasse a níveis alarmantes, bem parecidos com os de um deserto. Em Rio Preto, por exemplo, não chove há mais de 100 dias. Por isso, ficar atento e tomar alguns cuidados são as melhores recomendações. A paisagem é de uma região árida. Vegetação seca e árvores quase sem folhas. Mas não são apenas as plantas que sofrem, a população também. Bem, nesta semana, os índices de umidade na região têm sido alarmantes. Desde o último dia 7 de setembro até o dia 10, a umidade relativa do ar em Aracatuba alcançou 12%. Em Presidente Prudente, a variação foi entre 12% e 24%. Faz mais de 100 dias que não chove em São José do Rio Preto. E por lá, a umidade variou entre 12% e 15%, o que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como estado de alerta. Nós estamos tendo um período de seca muito grande. Normalmente, julho e agosto é tradicional essa seca, início de setembro. Mas esse ano começou em abril. Desde abril que nós não temos chuvas significativas e um período longo de chuva para diminuir essa questão da seca. E com isso, essa massa de ar seco que está dominando a região ganha mais força. Mas o tempo seco não é motivo para abandonar de vez a atividade física. Porém, é preciso ter alguns cuidados. Um deles é acordar mais cedo para aproveitar as temperaturas mais amenas. Para fazer exercício físico é bem difícil. E aí a senhora prefere vir bem de manhãzinha para fazer exercício, né? Porque depois... É bem melhor mesmo. Na hora que a gente já levanta, já faz exercício físico, porque a tarde parece que fica bem mais seco. Tem que aproveitar o frescor da manhã. De acordo com esse especialista, o melhor horário para se fazer atividade física é realmente de manhã. Mas ainda assim, alguns cuidados devem ser tomados. As dicas gerais é tomar bastante líquido para manter úmido nas vias respiratórias, usar solução fisiológica para lavar o nariz, usar substâncias para umidificar os olhos, creme hidratante e evitar o sol no período mais crítico. Nesse período, algumas doenças respiratórias também podem surgir ou se agravar. Por isso, é importante ficar atento. Nessa época de baixa umidade, as complicações maiores são as respiratórias, né? Ocorre a queda da umidade, ocorre queimas de pastagem, queima de cana, aumenta a poluição atmosférica. E essa baixa umidade resseca as vias aéreas, tanto superiores como inferiores, aumentando o risco para sinusites, faringites, tráqueos, bronquídeos e pneumonia. Recomenda-se que a gente use um umidificador junto, principalmente durante a noite, para ajudar, auxiliar para dormir. Recomenda-se que a gente usa umidificador junto, principalmente para dormir.